Será que você precisa investir todos os meses obrigatoriamente? Eu recebo essa dúvida quase que diariamente, então resolvi fazer um vídeo sobre isso, então fica comigo até o fim se você quer entender. Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo, então bora aqui para você entender se você precisa investir todos os meses, mas antes disso aqui só para você ajudar que o canal crescer mais, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito e se você quiser saber quando eu posto os vídeos aqui, ativa ali o sininho que aí você recebe uma notificação. E para quem não sabe disso aqui ainda, na verdade eu nunca falei aqui no canal, além aqui do Bora Investir, que eu falo de educação financeira, como investir melhor e como ganhar mais dinheiro, eu sou assessor de investimento, então se você tem uma grana um pouco maior, acima de 300 mil e está com dificuldade de investir sozinho e precisa de uma pessoa mais próxima de você, entra aqui em contato em algum dos links que vão aparecer aqui ou no Instagram ou no número que vai estar aqui embaixo. Lembrando que é só a partir de 300 mil, abaixo disso eu não consigo atender mais. E vamos lá direto para o nosso assunto aqui pessoal, isso aqui de você ter que investir todos os meses vem lá dos famosos títulos de capitalização. Para quem não conhece, os títulos de capitalização são quase uma poupança piorada que foi criada aí pelos bancos e lá o que eles falam, né? Que você vai ter um rendimento e que vai ganhar um... Você pode participar de um sorteio no final e ganhar o prêmio, né? Ganhar esse sorteio. O que acontece na prática é que raramente você vai ganhar esse prêmio e a rentabilidade é muito ruim, né? Porque você tem uma rentabilidade ali que já é baixa e mesmo assim você vai pagar lá várias taxas do banco. Por exemplo, taxa de administração tem uma taxa de carregamento também, então no fim das contas é pior do que há pouco antes. O que acontece aqui é que já que esse investimento é tão ruim e é bom para o banco, eles acabam te forçando a colocar dinheiro lá todos os meses, né? Então muitos aí eles já são até automáticos, né? Eles saem da conta e vão para essa aplicação sozinho. Nos outros investimentos e realmente os investimentos que valem a pena e que eu falo aqui no canal nenhum deles você tem a obrigação de investir todos os meses, né? Seja de renda fixa, seja de renda variável, nenhum deles aqui você tem a obrigação de investir todos os meses. Mas o problema é justamente aí, né? Como você não tem essa obrigação, muitas pessoas acabam entendendo que você precisa investir só uma vez e que tá bom. E realmente tá bom, você pode investir só uma vez e nunca mais investir, por exemplo. Mas se a gente investe todos os meses, eu vou te mostrar isso na prática também, se você investir todos os meses, a tendência é que os juros compostos, né? Os juros sobre juros, eles vão atuar em cima do seu dinheiro de qualquer forma, mas com um valor cada vez maior, mais você vai ganhar no longo prazo com os juros. É a famosa renda passiva, né? Então quanto mais dinheiro você tem, os juros vão agir ali em cima e mais você vai ganhar no longo prazo. Agora eu vou te mostrar ali numa tabelinha que vai estar disponível aqui pra você baixar caso você queira aqui na descrição do vídeo. Eu vou te mostrar essa diferença toda que tem aí quando você faz os aportes mensais e quando você não faz. Lembrando também que aqui embaixo vai estar o meu curso de investimentos, então se você quer uma ajuda aí mais próxima minha, com aulas gravadas, né? Com o passo a passo completo, aqui embaixo vai estar o meu curso, né? Que chama Vida de Investidor, então se você quiser conhecer depois clica lá também. Então vamos lá pessoal, essa planilha que ela vai estar, como eu já falei, disponível aqui pra baixar, né? E aqui a gente tem uma planilha aqui de evolução financeira, né? Então aqui a gente coloca o valor inicial que você tem, aqui os aportes mensais e a taxa de juros. Isso aqui é o que vai fazer mais diferença aqui pra gente acumular mais capital ao longo do tempo. Então mexendo nessas variáveis aqui, a gente consegue ter um resultado diferente aqui no final e esse resultado aqui ele é dado em meses e aqui a gente tem as setinhas aqui, né? De 10 anos, de 20 anos, de 30 anos e por aí vai. Ela vai calcular aqui pra gente automático. Então primeiro eu vou colocar um valor aqui de exemplo, né? Só um valor redondo pra gente ver, vamos pôr aqui 100 mil reais, né? E primeiro vamos colocar uma taxa de juros aqui que a gente consegue hoje facilmente aqui. Vou colocar 8% só pra gente fazer um exemplo aqui, beleza? Então aqui, se a gente pôr 100 mil, né? Uma taxa aqui de juros de 8% ao ano e não fizer nenhum aporte, não colocar mais dinheiro aqui, né? Aqui é a passagem dos meses, né? Então 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem um ano, né? Descendo aqui, chegando em 10 anos aqui, a gente teria 214 mil, né? Então você teria aqui mais do que dobrado o capital. Isso lembrando que você pôs dinheiro uma vez e nunca mais colocou. Agora o mais importante aqui, pessoal, pra ver aqui a diferença de colocar, de fazer um aporte aqui todos os meses, né? Então ela já calcula aqui pra gente colocando um aporte. Vamos colocar um aporte aqui, de exemplo aqui, vamos colocar aqui 500 reais, né? E aí você vai colocar o seu aporte, né? A gente viu que ali ela tinha calculado 214 mil, vamos ver agora pra quanto que subiu aqui, né? Em 10 anos aqui, a gente teria triplicado o valor, né? A gente viu lá no outro exemplo, 214 mil, aqui a gente teria triplicado esse valor. Então é pra mostrar aqui a importância de fazer os aportes, de investir todos os meses aqui e não investir só uma vez e deixar, né? Não fazer novos investimentos. Então é o tanto que é importante você continuar colocando e fazendo os aportes aqui. Lembrando que pra você melhorar isso aqui, é começar a fazer aportes maiores, né? Tentar fazer aportes maiores aqui e conseguir melhores taxas de juros, que aí é estudando mais sobre investimentos e conseguir taxas melhores, né? Se a gente altera aqui pra 10%, por exemplo, né? Ó, a curva começou a crescer mais rápido ainda e aqui em 10 anos a gente teria aqui agora 356 mil, né? Mais 56 mil por ter aumentado ali a taxa de juros. E quanto mais você conseguir economizar aqui, mexendo nessas variáveis aqui, que é valor inicial, aporte mensal, taxa de juros e o tempo, mais você vai ganhar. Então, como eu já falei, né? Você não precisa de investir todos os meses, mas isso vai fazer uma diferença muito grande pra você lá na frente. Então, eu acho que deu pra você perceber o tanto que investir todos os meses vai fazer a diferença. Lembrando que você não é obrigado a investir todos os meses, mas isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, no longo prazo aí, nos seus investimentos. E principalmente no Tesouro Direto, que é uma das maiores perguntas que eu recebo aqui, pessoal. Como o valor pra você investir todos os meses é muito pequeno? Então, você tem que fazer a sua parte e investir todos os meses pra que cada vez mais os juros compostos trabalhem em cima da grana que você tem. Nos outros investimentos, você tem que investir na mão, né? Aqui no Tesouro Direto tem uma maneira de você deixar esse investimento quase que automático, mas eu falo mais sobre isso nesse vídeo que vai estar aqui em cima. Se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu respondo todos também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e bora investir!